Já que a banda debatou, eu não fazia sozinha, você acha que eu li? Eu nem me preocupo com essas coisas, porque são tantas emoções. Eu tô apaixonado de ver o BNi em peso. Vocês não sabem o que é o BNi na vida de uma pessoa. É uma turma que eu vou dar de braço dado com a gente e da fora. Faz uns três anos que eu tô lá. E eles estão tudo aqui. Tinha uns que eu não conhecia nem pessoalmente. Ainda. Vocês estão aí? Eu nem percebi que vocês estão lá. Sempre seja assim. Só com o plano, a gente vai seguir. Cada um pelo caminho. Eu nem percebo que vocês estão. Eu nem percebi que vocês estão lá. Eu nem conheço que vocês estão lá. Eu nem percebi que vocês estão lá. Mas não vem me dizer que a gente segue sem dormir. Depois daqui, eu não te quero, eu não te espero, eu não te sigo Não precisa gostar, e nem por ti O que eu faço, o que eu falo, é que eu não quero ser só mais um pra você Não me faça lembrar, do que eu não sei esquecer Não me faça lembrar, do que eu não sei esquecer Não me faça lembrar, do que eu não sei esquecer Não me faça lembrar Eu não sei esquecer Se você não me sente assim Tá bom, a gente vai ser assim Cada um dobro, cada um Toma, desce e deixe estar Vê o que dá antes de você E o meu bem já foi só sair Mas me vem dizer Que a gente sabe ser o teu amigo Depois daqui Eu não te quero, eu não te sigo Não precisa gostar E nem curtir O que eu faço O que eu falo É que eu não quero Ser só mais um prazer Não me faça lembrar O que eu não sei esquecer Não me faça lembrar O que eu não sei esquecer Não me faça lembrar O que eu não sei esquecer Não me faça lembrar O que eu não sei esquecer Obrigado.